Música Oi galerinha youtubers, sejam bem vindos a mais um episódio de bebê de azia aqui do nosso canal tuber gamer Aqui estamos com a nossa lianda angélica, que vocês sabem muito bem que deu a luz a nossa Fernanda Que aqui está, no episódio anterior, que ela é meio a ruivinha, eu acho que vou deixar ela como ruivinha mesmo Ainda não foi embora a nossa querida Laura Caixão, que aqui está desde a reunião do clube que a gente fez no episódio anterior Aqui estamos com a Alice, que vai sentar de novo aqui no PC, que ela quer praticar a editação Deixa eu ver o que eu posso colocá-la para fazer aqui, que eu quero crescê-la rápido, gente Vou colocar ela para praticar a editação As demais crianças estavam brincando, estão aqui ainda a conversar E eu vou colocar a angélica para cavar aqui, cavar por aqui, para ver se a gente encontra Olha, gente, se a gente encontra alguma coisa aqui, algum dinheiro, mas, olha aqui Temos um alien, aqui, qual que é seu nome, seu nome alien? Arthur Leão, vou pedir para a Angélica me fazer uma apresentação amigável Quem sabe a gente não engravida de um extraterrestre, um alienígena, a gente estava louca para engravidar de um alienígena Vai lá Olha o que eu falei para você fazer Meu Deus do céu, cadê? Senão ele vai embora A gente nunca consegue engravidar de um alien É difícil encontrar um alien aqui É um alienígena, cadê ele? Cadê, gente? Será que ele foi embora? Aqui ele Vai lá, menina Fazer uma apresentação alegre Eu quero que se engravide de um alien Para onde que ele vai? Tomara que ele não vá embora Olha, ele vai me bater aqui na porta, gente Ai, que legal Que legal, deixa eu ver o rosto dele, deixa eu ver se ele é bonito A gente está podendo escolher muito, ele já foi entrando Ah, ele é bonitinho Espera aí, gente Ah, que legal, gente O que você fez, você idiota? Sou idiota Alegre o dia Angelica descobriu que Arthur Leão é um alienígena O disfarce parece perfeito Exceto por um detalhe bem, bem alienígena Ah, tá bom Vamos engravidar dele, gente Dá uma cantada ousada aí E por que que ela não vai embora, hein? Não pedi pra sair Ainda é domingo aqui Ainda é domingo Ah, ela gostou Gente, a gente poderíamos engravidar dele O que vocês acham? Ai, que legal, gente A pessoa, temos um bebê alien Aqui na nossa família Vamos lá, vamos Conhecer Para com isso, meu filho Romântico Cantada Vamos ver, gente, se consegue Ele é ativo Cantada Mais romântico Abraça romanticamente Olha lá, ele está gostando, gente Olha lá, já tem Olha aqui Gente do céu Ai, não quer? Ai, tá Então, é Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos ser amigável primeiro, né, gente Estamos indo muito rápido Amigável Compartilhar fotos Nossa, onde que veio esse alienígena? Gente, é tão difícil encontrar alienígenas aqui Tão difícil Será que tem um filho alien aqui? O que vocês acham? Vamos ver mais Amigável Perguntar sobre carreira Aí lá vem essa criança chorando Ai, meu Deus, Fernanda Logo agora, Fernanda Vamos aqui alimentar, amamentar E vamos mais Contratar serviço de babá Não posso Mas Trocar a fralda suja Cadê o alien? Ai, gente Não, não, não Ai, tá ali Tá ali no quarto Será que a gente já consegue ter bebê com ele? Ai, gente Porque tem que ser tudo rápido aqui Porque vocês viram que o negócio ali Tá bravo Ainda não Pergunta se é solteiro Vai lá E aqui, filha Depois você vem aqui Amamentar E Trocar a fralda suja Ele é solteiro? É casado? Ele é o quê? Ele é solteiro E, gente É O que aconteceu? A privadinha que tava suja Mas acho que limparam Olha lá Quer ficar conversando Não vai lá Primeiro alimentar Vai lá Ele que acaba de se tornar Grande amigo de Eduardo Ai, que legal Que bonitinhos Vai lá Alimenta Meu Deus, gente Do céu Gente Vai dando suja Esse alho Ele é bonito Arthur Leão Será que a gente pode fazer alguma coisa romântica depois? Romântico Olha o Ciro Parabéns pelo novo membro Ah, tá Ah, seu cagão Por que você não veio aqui visitar? É sua filha Fernanda, viu? Mais amigável Abraçar Olha que louco Depois Mais amigável Contar a história dramática Eu fui abandonada com esse monte de filho É São vários, né? Mais romântico Trocar número de telefone E eu ainda não coloquei nada ali Ó, estamos com 43 Simônios apenas O que que foi, Bianca? Bianca, vai cavar ali pra ver se acha alguma coisa pra gente Vai lá Tadinha Tadinha Ela tava conversando ali Mas Ela vem nos atrapalhar Na verdade Estão trocando número de telefone Mais romântico Elogia Aparência Ele é meio feinho Mas, né, gente Gostou, ó Mais romântico Paquera Paquera Ai, meu Deus do céu Ele gostou, gente Mais romântico Mais romântico Mais Primeiro beijo Cadê ele? Dá um beijo nele Lá, vai Ele tá vindo embora? Ah, não Ele veio ouvir a bebê É a Fernanda Já começou a chorar Misericórdia, Fernanda Ah, logo agora Não, Fernanda Queremos ter um bebê Alha Ai Armamenta essa mulher Mais Romântico Mais Paquera Meu Deus Cuidado A mata a menina Vai, menina Vai amamentar o bebê Não, não, não Preciso ir Não, não, não Você não vai Mais Amigável Ah, não, gente Vou ter que fazer uma coisa aqui Inusitada Vou ter Vou ter que fazer Eu não posso deixar Esse Aryan Sai daqui, gente Fazer isso, ó Colocar essa porta aqui Por enquanto Não vai ter lugar Pra sair É É porque Não quero Que ele saia E não pode Sair aqui Ele não vai Sair Ah, ele saiu Não Você não pode Sair, amigo Ele saiu do mesmo jeito Gente Ah, gente Que droga Eu quero ter um filho Aryan Que cocô Vou colocar a porta no lugar Ah, gente Eu queria ter um filho Aryan Ali, ali Ele foi embora Tudo culpa de quem? Dela Vamos ver se a gente consegue Ligar e chamar ele de novo Ah, é convidar para passar Tem pilote Vamos ver se ele vem Enquanto isso Vai terminando ali depois Terminar a pintura, né Continuar a pintura Ele vai poder vir? Ai, chega logo Isso Vem logo, Arthur O negócio aqui é ter bebê Ah, inacredito Meu senhor O que que tá aqui? Pratica a pintura Depois você pratica Deixa eu ver aqui, gente Eu quero ter esse bebê logo Mais Segurar as mãos Romântico Mais Paquira Isso, crianças Vão brincando aí Com a irmã de vocês Deixa eu clicar aqui na cama Deixa eu ver se aparece Não aparece tentar ter um bebê Ó Que chato Temos que ter muitas coisas românticas Deixa de novo Olha que filha do mamãe Ela ficou brava, hein Besta Mais romântico Mas Mas Coloca aqui, gente Tentar ter um bebê Eu vou ver se a gente consegue ter um bebê De um alien Cala a boca, criatura Só um minutinho, Fernanda Por favor, só um minutinho Não é sempre que um alien aparece aqui perto Vamos, vamos, vamos Vamos aproveitar que as crianças não vão poder entrar aqui E ela quer alguma coisa com o Ciro, gente Não é nem com o alien Que é com o Ciro Olha, ela quer Paquera Ciro Vou barrobar com o Ciro de novo Ela gostou do Ciro, hein Ai, meu Deus Vamos tentar ter um bebê Porque a Fernanda tá triste, gente Xixe do céu Cadê? Tadinha da Fernanda Calma aí, Fernanda Fica calma Pra teu filho alien, gente Já pensou? Como que é o nome dele mesmo? Ai, esqueci o nome do rapaz aqui Vai logo Vai logo Eu tinha outros planos pra ela Eu ia sair com ela, com as crianças, né Mas pelo que eu vi aqui Vamos aproveitar e Fazer teste de gravidez Coitada, a bichinha é rodada, hein E aí? Já não temos dinheiro Ainda é menos 15 Vai, fala que a gente engravidou Uuuu Ei, gente Engravidamos de olha Agora vem aqui cuidar da sua filha Vem aqui Alimentar Mamentar Ela, vai lá Tô dando a notícia pra ele Que ele vai ser pai Ai, que legal Tá, agora que você vai ser pai Já pode ir embora, tá? Obrigada Coloca vir aqui Ou vou colocar aqui vir aqui Peraí Vou colocar ali pra sair Senão A mãe não consegue cuidar Sai daí, por favor Isso, obrigado Deixa a mamãe amamentar Já conseguimos o que queríamos Será, gente, que vamos ter um bebê alienígena Naquela, na nossa casa? Não sei Ela já tá grávida de novo Eu não sei Só Deus que sabe É isso Agora troca a fralda Eu sei se Se ela precisa de trocar a fralda Trocar a fralda Ah, ela dormiu Aconchega Pabuncia Conversa Balança Exibir para Exibir para Cartuléu Ó, gente Que linda Será que ela vai ser ruivinha assim mesmo? Ah, deixa eu ver A Bianca tinha aí Do Cavar lá pra mim, né? O que ela achou aqui? Uma cápsula Vale 10 Vale 500 É, gente Estamos sem dinheiro aqui O negócio aqui Tá bravo Eu não sei Vou ver o que as crianças Tem aí Que a gente possa estar vendendo Aqui, ó 80 Porque Precisamos Daqui a pouco aparece Até conta pra pagar Isso aqui é um livro Não vou vender o livro O livro Vou colocar aqui E o resto Não tem nada, né? A mãe tem aqui, ó Ah, eu vou aproveitar Vou colocar aqui também O A certidão de nascimento De Fernandinha Eu tinha colocado Todas aqui, né? Vou colocar aqui também Da Fernandinha Aqui Ok Prontou Pronto Colocado lá Ah, pelo menos Ficamos com 200 Aqui, ó Gente, por enquanto Não apareceu pra mim Contas pra pagar Pegar correspondência Essas coisas não Por enquanto tá suave Filha, para de ficar Paquerando ele aí Continua a pintura lá Eles estão vindo aqui Pegando livros Olha que bonitinha Onde você tá jogando Esse livro? Você vai ler? Você vai ler, Eduarda? Eduarda tá colocando aqui É isso? Cadê? Ai, que filha do mamãe Onde ela colocou? É Ler alguma coisa Ah, que legal Só clicar aqui Mesmo sem livro Ler alguma coisa Que lê É Ler Deixa eu ver pra ela Ler aqui, gente O primeiro unicórnio Colocar essas crianças Pra ler Ler alguma coisa Ler alguma coisa Ou as crianças Vão ter que ler aqui Deixa eu ver, gente Telefone de Angélica Está A tocar Ei, eu soube Que hoje Fez amizade Com o Arthur Leão Ele é muito legal Legal Bom, bom Bom, muito bom isso Manda ele embora agora Pronto, pode ir já Vai, Arthur Vai pra casa É Cadê? Não pedi pra sair Nem precisa pedir pra sair As crianças têm que ler Ler, 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 ler Aí E tem a carinha de nerd Vamos ler Então, gente Meus planos para hoje Era que eles fossem Que eles fossem Passear Todos eles, né Nossa, desculpa Fia Foi mal Nossa, que sujeira Será que você pega Alguma habilidade Se limpar isso aqui? Não dá pra você limpar, né Só lavar as mãos, né Pegar água Uh Vou ter que substituir Trinta e sete Que ruim Pois ela vai limpar ali Bianca Bianca tá lendo Tem que encher aqui na porta, gente Meu, essa mulher vive Vindo aqui encher o saco Eu sei que tanto ela quer Vou pedir pra ela entrar Então, né Ela sempre vem aqui Encher o saco Conhecer, vai Aqui, pedi pra entrar Pedi pra entrar Nossa, Fernanda Você chora demais Oi, gente Eu acho que eu vou deixar A Fernanda tinha Com esse cabelo loiro O que vocês acham? Vai ser uma boa Vai lá, mamãe Pede pra entrar E depois vem aqui Na Fernanda Aqui de novo Alimentar Dar mamadeira Fazer careta Conversar Balbuciar Ela gosta da gente Eu acho Angélica Acaba de saber Que Elisa Tem os seguintes traços Aceada Tô vendo Aceada e ousada Aí vem aqui A Liz falando Mãe Vai lá Tadinha E pra casa Nossa Como se não fosse pra casa Vamos lá Vamos lá Para de conversar A bebê A bebê Ai, precisa se retirar A linha Mãe Gente Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não pode E, gente Eu me dei conta Eu me dei conta De que aqui temos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete integrantes Com esse bebê Que a nossa Ejali Que tá esperando É o oitavo bebê aqui Então, creio que a gente não vai conseguir engravidar Em seguida Enquanto a Liz Se não crescer Né Eu não sei como é que vai ser essa façanha Vamos ter que esperar um pouquinho Até ela conseguir engravidar aqui novamente Né, gente Porque oito pessoas na casa Ou eu vou ter que colocar um molde Que pode adicionar mais de oito pessoas Mas eu acho que eu vou acrescentar um molde, tá, gente Porque eu acho que vai ficar muito mais fácil aqui Troca a fralda Amamenta Ah, dormiu Trocar a fralda dela dormindo Que coisa Tadinha É que a Fernanda, ela chorou Não, todos os bebês da gente aqui são chorão Então, gente Creio eu que eu vou colocar um molde Pra poder ter mais de oitocinhas na casa Porque senão não vai dar aqui Pra gente continuar Ai, que bonitinho que ficou o quadro Deixa eu ver Quanto que vale esse quadro? Vender para colecionador Vamos ver Ó, 133 Ó, ficamos com 305 Nossa, só pra esse aqui, gente Vamos reparar Não dá pra substituir, não Eu vou ficar gastando o único dinheiro que temos, não Angélica, repara aí Bom, gente É com a Angélica reparando o computador Que eu vou deixar esse episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, não deixe de adicionar os favoritos Compartilhar Se inscrever no canal Para continuar acompanhando as nossas séries E hoje vemos grandes progressos Porque a Angélica engravidou de um alien Então talvez teremos um bebê alienígena Metade alienígena Metade humano Mas isso vamos descobrir Talvez no próximo episódio Um super abraço a todos vocês Quem gostou Não deixe de clicar em gostei Um beijo Então um super abraço a todos vocês Até o próximo vídeo do canal Tube Game Tchau, tchau 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 Tchau